Lá se vão 25 anos de história aqui do Centro Educacional 15 da Ceilândia e a maneira de se comemorar foi pesquisando, estudando, se divertindo, criando todo um conceito bastante moderno de educação, vamos chamar assim, né? Com uma meninada super envolvida aí, né? Todos ali bastante engajados e com belos resultados, é isso? É isso, nós temos uma comunidade de área de risco social com índices preocupantes que afetam a nossa sociedade e temos o privilégio de termos uma comunidade envolvida, desenvolvendo um projeto que integra, um projeto que envolve a pesquisa, que envolve a avaliação, que agrega os alunos, que envolve toda a comunidade escolar, para nós é um privilégio. Nós ficamos com o ano de 2003, onde houve vários acontecimentos. No primeiro dia de janeiro, aconteceu a posse do presidente Lula, também comemorou-se os 400 anos da morte da rainha Elizabeth. E aí a gente decidiu fazer uma coisa diferente, porque a maioria das turmas, algumas apresentaram danças, essas coisas, cantavam. Aí a gente pegou a cena de um filme bastante conhecido, que é Lisbele e o Prisioneiro, que lançou nesse ano, aí a gente apresentou um trecho. Fora isso, a gente também produziu uma revista, contando os acontecimentos tanto do mundo, do Brasil, de Ceilândia e aqui da escola. Esse projeto, Semana Cultural, ele já tem há vários anos na nossa escola. A forma de comemorar foi fazendo o resgate retroativo desses 25 anos, onde cada turma trabalhou especificamente um desses anos, dizendo o que aconteceu nesse ano respectivo, no mundo, no Brasil, no Distrito Federal, na comunidade e na escola. Nossa turma ficou com o ano de 2001, eu fiquei com a parte da dança. Então nós dissemos as músicas que fizeram mais sucesso. A Duel Tchante, a Kabum, o Bonde do Tigrão, foram essas. Enquanto vice-diretor da escola, é projeto para a gente acabar nunca. Acho que a gente tem, não só a melhorar, inclusive, né? Acho que acabar seria difícil, até porque já tem aquela cobrança. Quando é que vai ter a Semana Cultural? Quando é que vai ter a FGD Ciência? Quando vai ter outros eventos que a gente faz dentro da escola? É uma tradição e a gente pretende, cada dia, para cada ano, melhorar isso cada vez mais. É preciso amor para poder pulsar... É um projeto vibrante, é um projeto que nos envolve. Nós nos dedicamos, nós ensaiamos, nós buscamos as mídias, buscamos fornecer aos alunos os subsídios necessários. O retorno é imensamente gratificante. A CIDADE NO BRASIL Tchau.